Com esse dodóizinho Ó, cê sabe, dá ré no carro Ó Já sabe dirigir moto Ó, sabe frear, tá vendo, Tibendo? O Tibendo freou a moto dele, Tibendo Não, que eu vou Ah, então, não, vou esperar aqui, pode ir lá Eu tô aqui conversando com Tibendo As novidades Ih, Tibendo Ah lá, Tibendo Ih, quem é que vai se vir, tá vendo, Tibendo? Ele não quer que eu vou lá, não, Tibendo Ih, Tibendo Ih, não é, Tibendo? Aí, o pintinho, Tibendo Piu, 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 piu Piu, 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 piu Piu, 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 piu Eeeee O Enzo conseguiu trazer o papel Oh Olha lá que inteligente, Tibendo Tá virando a moto E já tá vindo Aí Parabéns Isso E isso E aí